Muito obrigada por fazer os nossos saírem um pouquinho assim do lugar. Vocês são nota mil. Olha, papai, meus cantores, o nosso cachê. Olha, não caiu aqui dinheirinho, picha, por favor. Nós queremos fazer os agradecimentos à Képora Tavares, muito feliz da Képora. Muito obrigada. A nossa bailarina maravilhosa. A doutora Rita Kitschian. Doutora Rita, minha vizinha maravilhosa. Ela que indicou o grupo de poetas, cantores, declamadores. Enfim, para não ficar muito extenso, vamos agradecer aqui a nossa São Cristina do Teclado. Então, para começar lá para cima, bem alegre, de acordo com os nossos queridos palhaços, lindos, maravilhoso, sou a alegria. Nós vamos começar com o fato com a nossa querida Rosa Amélia Fahildi. Muito obrigada. Eu estava a música abriendo bem, vocês vão acompanhar as palhares. Está bom, Fahildi? Tá? Luíde. 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 Pensou, pensou. Muito bom dia, senhoras e senhores, para a minha terra, há uns cantadores, há uns cantadores, hoje, cantando as casadas, cantam as solteiras, cantam as solteiras, cantinhas, amores, muito boa tarde, senhoras e senhores. A mim, o serrano, és tu ao meu gosto, a mim, o cantito, é sempre bem disposto, sempre bem disposto, seja tarde ou cedo, para ser bons amigos, é o teu segredo, é o teu segredo, sorrir ao desgosto, para a minha senhora, eu sempre bem disposto. Fiar sem mulheres é ter no diabo, são todas iguais ao fim e ao cabo, ao fim e ao cabo, moça que namora, se vai em cantigas, é certo e chora, é certo e chora, como a esta de acabo, fiar-se nos homens, é querer no diabo, é certo e chora, como a esta de acabo, fiar-se nos homens, é o nosso fado. Fiar, Fiar, Fiar!